Dentro de alguns dias aí nós teremos o 7 de setembro, onde vários de nós irão às ruas homenagear as Forças Armadas, os militares e eu acho que é chegado o momento que os nossos militares, as Forças Armadas sejam homenageados aqui com o nosso voto, com a nossa participação, a nossa decisão aqui enquanto parlamentar. De outro lado, dizer da minha preocupação em relação aos policiais militares, aos bombeiros militares, que eu acho que essa comissão tem que ter a responsabilidade de encontrar um caminho para a questão da paridade e da integralidade. Então eu acho que todos nós temos que ter orgulho das nossas Forças Armadas, assim como também da nossa Polícia Militar, dos nossos bombeiros militares, que tem certeza que essa comissão não se furtará a esse trabalho de aprovar esse justo projeto, mas também sem deixar de levar em consideração os nossos policiais militares, bombeiros militares.